Evidente que os atores principais que pertencem aos poderes responsáveis pela próxima eleição devem agir para que o teatro esteja obedecendo as normas constitucionais. Mas é bom lembrar, como registro, principalmente à classe política, que o povão, o eleitor, está se lixando. Com exceção de cabos eleitorais, estrategistas remunerados, interessados em continuar no cargo ou entrar como novatos no baile, ao homem comum pouco importa se muda ou não o calendário eleitoral. Olho no olho. Numa primeira e superficial análise, pode-se deduzir que o trabalhador não se importa. Errado. Ele valoriza sim. O problema é que está cansado, exausto da politiquice. Regra geral impera a mesmice crônica. Os acertos são tão importantes quanto raros. Ele que nesse contexto, ele o homem, o povão, vê que a data é um mero detalhe. Legenda Adriana Zanotto